Ok, então, na aula passada eu deixei esse problema para vocês pensarem. Então, a partir de um conjunto de cinco objetos, de quantas maneiras podemos selecionar e organizar em uma fila três deles. Eu queria ressaltar um pouquinho que, até o momento, nas aulas anteriores, tudo que a gente usou foram dois princípios básicos da contagem. Então, foi o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. E, nas soluções dos problemas anteriores, nós vimos várias vezes como utilizar esses princípios para resolver esses problemas. Aqui, esse é mais um problema em que a gente vai aplicar o princípio multiplicativo de uma maneira adequada e obter a solução para mais uma classe de problemas que, na verdade, é bem parecida com os problemas anteriores. Eu queria ressaltar também que nós já vimos que A quantidade de permutações de N objetos é igual a Então, o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho N objetos, a quantidade de maneiras de ordená-los em fila é igual a N fatorial. Aqui, nesse caso, eu tenho cinco objetos. Se eu quisesse simplesmente ordená-los em fila, eu teria cinco fatorial maneiras de fazê-lo. Mas, no caso, eu não quero simplesmente ordenar esses cinco objetos. Eu quero tomar três deles e ordenar esses três. Então, como é que a gente pode solucionar esse problema? Então, novamente, uma aplicação simples do princípio multiplicativo vai me dar que eu tenho um total de cinco objetos e preciso formar uma fila de três. Eu posso, para a primeira posição da fila, fazer qualquer escolha. Logo, eu tenho cinco escolhas de objetos para ocupar essa primeira posição, a mais à esquerda da fila. Depois, escolhido o objeto que vai entrar aqui, me sobram no meu conjunto de objetos agora quatro, dos quais eu tenho que escolher um para colocar na segunda posição. E, finalmente, na última posição da fila, eu vou ter três escolhas. Então, pelo princípio multiplicativo, Temos cinco vezes quatro vezes três, que é igual a sessenta maneiras de organizar. três, dois, três, dois, objetos em uma fila. Mais precisamente, de selecionar três objetos e deixá-los organizados lado a lado. Ok, eu gostaria de fazer uma segunda solução disso aqui. E reparem que aqui eu posso escrever esse número aqui como cinco fatorial sobre dois fatorial. Por quê? O cinco fatorial, ele é igual a cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Se eu divido por dois fatorial os dois lados, lembrando que dois fatorial é dois vezes um, eu vou ter justamente cinco vezes quatro, vezes três, que é aquele número ali. Logo, a solução para esse problema aqui também é cinco fatorial sobre dois fatorial, que é cinco fatorial sobre cinco menos três fatorial. E reparem que esse três aqui, ele aparece porque eu estou selecionando três objetos. Espero que no decorrer da próxima solução que eu vou dar para esse exercício, fique claro por que eu estou escrevendo essa mesma solução, sessenta, dessa maneira aqui. Então, a nova solução é o seguinte, eu posso considerar que eu vou organizar esses cinco objetos em uma fila. Então, equivalentemente, a gente está considerando uma permutação desses cinco objetos. Então, por exemplo, se esses objetos agora, eles se chamam A, B, C, D e E, eu posso vir aqui e colocar esses cinco objetos em fila, por exemplo, dessa maneira aqui. Depois que eu coloco esses objetos em fila, eu posso olhar para os três primeiros objetos na fila aqui, as três primeiras posições. E aqui eu estou vendo, então, uma maneira de selecionar três objetos e colocá-los em fila. Aqui eu tenho E, D e A. São três objetos selecionados do conjunto de cinco objetos e ordenados em uma fila de três objetos. Então, a cada permutação dos cinco objetos que eu tenho aqui, ou seja, a cada vez que eu pego esses objetos e organizo em uma fila, se eu olhar para as três primeiras posições, eu vou estar olhando para uma configuração de três objetos escolhidos desses cinco e ordenados em fila. Mas, o que acontece é que essa fila E, D, A aqui, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Ela pode também acontecer quando a permutação dos cinco objetos originais era essa aqui. Ou seja, aqui eu troquei de lugar o C com o B, para obter o B com o C. Então, aqui são duas permutações dos cinco objetos que me levam à mesma configuração em fila de três objetos selecionados aqui, E, D e A. Então, por esse exemplo, fica claro que cada seleção e ordenação de três objetos desse conjunto de cinco vai aparecer tantas vezes quanto forem as maneiras de reorganizar os dois objetos que não foram escolhidos do lado de cá. Logo, eu tenho cinco fatorial maneiras de organizar os cinco objetos em fila, mas aqui eu estou contando demais. Cada configuração está aparecendo, se eu só olho para cá, cada configuração está acontecendo a quantidade de vezes que eu tenho de reorganizar os objetos que não foram escolhidos. Bom, se eu estou escolhendo três objetos de um total de cinco, a quantidade que não foi escolhida é cinco menos três, e eu posso reorganizá-los do lado de cá de cinco menos três fatorial maneiras. Então, essa é uma nova solução para esse exercício, que, como a gente viu aqui, corresponde à solução anterior, que foi igual a 60, que é 5 vezes 4 vezes 3. Então, aqui são várias maneiras de a gente escrever o mesmo resultado. Então, ok. Essa é a solução, então, para o exercício que a gente deixou no final da aula passada. E agora eu queria, então, passar um problema bem similar a esse para vocês, que é o seguinte. Quanto são os números de dois algarismos distintos que podemos formar a partir dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, novamente, eu tenho cinco algarismos e quero saber, usando esses algarismos, de quantas maneiras eu posso formar números contendo dois algarismos, ok? Então, você já deve estar pensando que a solução desse exercício é bem parecida com o do exercício anterior e realmente é, então, o que eu posso fazer é pensar no seguinte, eu posso formar um número de dois algarismos a partir desses cinco aqui, como primeiro organizando esses cinco algarismos em uma fila e depois olhando para as duas primeiras posições aqui, algum número vai aparecer aqui. Por exemplo, se eu tivesse escolhido a seguinte permutação desses cinco algarismos aqui, olhando para as duas primeiras posições eu estaria enxergando o número 34. Então, quando eu considero todas as cinco fatoriais maneiras de organizar os cinco algarismos em fila, aqui eu vou enxergar todos os números de dois algarismos possíveis. Mas, como acontecia anteriormente, aqui existem algumas repetições. Por exemplo, o 34, ele pode aparecer quando aqui ficam os números 2, 5, 1, mas também poderia aparecer com o 1, 5, 2 e, por exemplo, com o 5, 1, 2 e várias outras configurações. Então, eu preciso agora de pegar as cinco fatoriais permutações possíveis desses cinco algarismos e dividir pela quantidade de maneiras de reorganizar esses números que não foram escolhidos. Bom, para serem enxergados do lado de cá. Bom, já que eu estou olhando para números de dois algarismos, aqui sobraram cinco menos três algarismos, que são, desculpem, cinco menos dois algarismos. Então, eu tenho esses dois aqui, depois os cinco menos dois aqui, que são três, e eu posso reordená-los de cinco menos duas fatorial maneiras. Então, essa aqui é a solução para o nosso problema, que também, como vocês podem ver, cinco fatorial sobre três fatorial. Ok, então, agora, eu gostaria de generalizar um pouquinho esse tipo de raciocínio que a gente está tendo. Problema, um pouquinho mais geral. Então, a partir de um conjunto de N objetos, de quantas maneiras podemos selecionar R deles e colocá-los em uma fila. claro que aqui, a gente precisa supor que R é um número menor ou igual do que N, porque, senão, o problema não vai fazer sentido. Então, seguindo o raciocínio anterior, o que a gente tem é que a gente pode colocar os nossos N objetos em fila e olhar para as R primeiras posições. Aqui vão sobrar N menos R posições. Tá. De quantas maneiras eu tenho de ordenar os N objetos, todos eles, em fila? Bom, são N fatorial maneiras. Mas, aqui, eu posso reordenar esses N menos R objetos aqui. Quando eu faço isso, a ordem aqui nesses R não muda. Logo, cada configuração em fila desses R primeiros objetos está sendo contada N menos R fatorial vezes, que é a quantidade de maneiras que eu tenho de ordenar em fila esses objetos que estão do lado de cá. Logo, essa é a solução para esse problema, que é a mesma versão dos problemas anteriores, numa situação mais geral. industrial.